o galera olha o lugar onde está pescando aqui presta atenção nesse lugar aqui será que é bonito ou não cara o Japão é um lugar incrível mesmo cara incrível 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 impressionante até gosto cara de pescar aqui não precisa pegar peixe nenhum só de estar aqui cara já é o suficiente cedo ainda cedo 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 olha o sol que tá já cedinho cara muito muito bom cara é uma paz incrível impressionante o tá 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 nós bikages cheiter 7 Tchau. Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Fiu-fiu-fiu. Fiu-fiu-fiu. Olha isso, olha isso! Deca! Tchau, olha isso. E, deca. É, 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 não? Crank? Ó, fica. 17 anos? 15 anos 15 anos Vamos lá. 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 chamar os peixes galera galera a gente tá usando o Namazu para tentar chamar os Black Bests porque como ele briga ele chama caraca galera Namazuzão tomando linha meus caros olha o tamanho do bagulho o irmão arbuqueria. The most important. O maior é o quê? E a 60 cm. A. pretty big big Jaynes? A. 40 cm. 70 cm. 70 cm. 70 cm. 60 cm. 60 cm. 60 cm. soltar esse bicho aí solta o meu dedo galera vocês viram tanto de peixe, tanto de black bass que veio atrás do namazu brigando né aqui tá cheio 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 de bass, a gente já viu passar um monte só que cara, não, tá difícil pegar hein cara, a gente já tá umas horas aí, eu consegui pegar esse namazu mas é como eu disse no começo do vídeo né, aqui não precisa nem pegar peixe, porque cara, isso aqui é um paraíso isso aqui o cara passa o dia inteiro se quiser, tranquilo numa boa galera, deu uma parada pra descansar, comer alguma coisa, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui máquina da coca-cola, que vai dominar o mundo, essa empresa, já dominou né tomar alguma coisa gelada e comer, é aqui mesmo acho que vou pegar uma coca mesmo né, coca 600 não tem um suco, será, vamos ver ah, não tem nenhum suco cara, não tem nenhum suco, é, vou pegar uma coca mesmo coca, vou colocar a moeda aqui ó, aí acende verde qual eu posso pegar, eu vou pegar a coca maior boa, boa, vou pegar o meu troco, deixa eu guardar meu troco primeiro aí vou pegar a coca aqui tá na mão galera, geladinho em qualquer lugar do Japão tem esse trem é, 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 é e aí e aí e se não tá ó e aí é galera peguei um black bezinho Peguei um Black Bearzinho Vem aqui tio, vem aqui Vem aqui Aí galera, vem aqui Tá aí galera, pegamos um best do dia Ah meu Deus do céu Nice Ah Arigatou 40 42 42 42 42 galera 40 centímetros, saiu o best do dia Uff 10 Arigatou Arigatou Ele tá com a boca machucada Não sei se dá pra ver aí Olha aí galera A boca dele tá meio zoada Talvez ele bateu Fui pegar alguma fecha perto da pedra ali Bateu E acabou se machucando Arigatou Thank you Tamo junto galera Saiu o best A gente quer uns 50 centímetros ainda Arigatou Galera A gente esperando aqui Porque tá chovendo agora Pra variar Como vocês podem ver A gente tá escondido Tá chovendo meio forte E olha quem que veio fazer companhia pra gente Escondendo a chuva aqui Fala pra galera Vou ficar levendo um best pra vocês Tamo junto sempre E aquele abraço Faru E aí E aí E aí E